Agradecer a atenção de todo mundo, certo? Agradecer principalmente aquela rapa do skate e aquela rapa do rap de cantões são fora, certo? Tudo nós. Saindo fora é o mesmo jeito que começamos, certo? Sem querer ser melhor do que ninguém, irmão. Apenas tirando a onda que tem que ser tirada e é tudo nós. Dá humildade sempre. Pra dizer inteiramente, sempre perto de mim, sabe assim o mundo tem que ter um terço. Esse é dos loucos, sempre foi. Esse é dos loucos, o Wilson muito louco. Esse é dos loucos, o Naja nem se fala. Esse é dos loucos. Esse é dos loucos. Esse é dos loucos. Correu pelado com uma rosa na boca. Esse é dos loucos. Esse é dos loucos. É prudente de morais. Esse é dos loucos. Pra quem é como eu sou, quem sabe quem pensa igual. E está longe do mal, encarando a vida real. Do mundo que o amor se apresenta. Relaxa e atormenta. Relaxa e atormenta. Mas o coração adenta. Sempre olho pra foto. Eu danço, pô, recordo, não incomodo. Ainda não aprendi para o relógio. Nem o tempo, nem o cansamento. Mas respeite. Viver da vida inteira só andando de skate. Chefe, roda, truque, também oito rolabito. Isso me emociona e eleva o talento. A gente é Uberaba até quando Deus quiser. Jonas sabe, prova isso a cada gota de tapé. Eu tô da simbular. Tamo junto é no plural. Pra nós é natural e pros outros não é normal. Chapado com a realidade, palma e não nervoso. É tudo uma famosa. Aê! Esse é dos loucos. Pra quem é? Nada louco que é assim. Eu queria agradecer ao parceiro do Silvio Pinto, certo? Tamo junto. Pra vencer por ter amigo. Sim, sim, sim. Sim, sim. Na unidade sempre. Tá de fim. O mundo entender com que eles. Esse é dos loucos. E aê! Esse é dos loucos. Como foi? Esse é dos loucos. A rapa reunida. Esse é dos loucos. E o que viu? Esse é dos loucos. O Jonas. Esse é dos loucos. Cadê o gordo? Esse é dos loucos. Esse é dos loucos. Saindo fora, rapaziada. É tudo nosso. Fui. A comunidade pobre da Zona Sul. Chegou o fim de semana. Todos querem dimensão. Só alegria. Nós estamos no verão. Mês de janeiro. São Paulo, Zona Sul. Todo mundo à vontade. Calor, céu azul. Eu quero aproveitar o sol. Encontrar os camaradas pra um basquetebol. Não pega nada. Estou a uma hora da minha quebrada. Logo mais. Quero ver todos em paz. Um, dois, três carros na calçada. Feliz e agitada. Toda a prevenção das garagens abertas. Eles davam os garros. Desperdiçam a água. Eles fazem a festa. Vários estilos vagabunda. Outros igrejas. Coroa rica, boca aberta. Escapou de letra. De ver que floresente. Quem mata soma e dente. A mesma vaca loura. Circulando como sempre. Roda a porta dos prevos. Igual já. Todos os monos se esquecem. Na minha não se case. Só assim to legado. Até me leva mal. Malicioso e realista. Sou eu mano bravo. Não, não, não! Tem que ver os motivos pra você. Olha o meu campo nas favelas E vai perceber. Aqui eu vejo uma carrega do a... Muito bem que lua. E essa é uma agora? Matação, né? O chão de lá é o変é. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Teve que lua. Não, não, não. Não, não. Não, não, não.